A CERIMÔNIA Benditos queridos pais e familiares! Nesta cerimônia, apresentaremos alguns momentos marcantes que vivemos no BIO 2015. Quando vocês foram classificados para ingressar na equipe que representaria o PIS no BIO, vocês assumiram uma responsabilidade enorme e superaram as nossas expectativas porque realizaram um trabalho com comprometimento, espírito de equipe e, acima de tudo, muito amor. Seus pais abraçaram a causa e os incentivaram a concretizar essa conquista. O resultado dessa linda trajetória já está registrado na vida de cada um de nós. O Vitor mudou bastante. Ele saiu um menino e voltou um adolescente. Muito mais maduro. Por incrível que pareça, duas semanas fizeram uma grande diferença na formação dele. Em Índia, um estímulo de 72% dos indígenas não tem acesso a ferramentas de sanitar e muitos vivem abaixo da vida de pobreza. As pessoas, primeiro, desejam trabalhar com as comunidades opressoras e desventajadas e os indivíduos e os indivíduos derrotam o ciclo antigo de ignorância e opressão por oferecer oportunidades para a educação. O Pedro demonstra uma maturidade muito maior, tanto nos hábitos mais simples, quanto na postura dele perante a escola, perante os deveres. Acho que o Pedro amadureceu muito depois dessa viagem. A grande idealizadora Alessandra contagiou a todos com o projeto e todo mundo abraçou, todo mundo queria muito. Foi um grande privilégio a Laura poder participar do primeiro BO da BIS. O crescimento dela foi enorme, percebi uma força interna muito grande de superação. Jussegui faz com certeza que os jovens possam as habilidades mais básicas, então é um campo de level playing field para todos entrar no mercado de laboratório. Jussegui faz com certeza que os jovens possam as habilidades mais básicas. Eu quase morri, confesso. O dia que eles foram embora, parecia que um pedaço de mim tinha ido junto, mas valeu muito a pena. Tenho certeza que o Denis, como todos os outros, aproveitaram muito cada momento. É uma experiência muito grande para as crianças, independente de perder ou de ganhar, o fato de poder ir para um outro lugar, um outro país, conhecer pessoas, desenvolver a língua, o idioma do inglês. Eu acho que não tem nada que possa apagar essa experiência. O que eles aprenderam lá, ninguém vai tirar deles, vai ficar sempre marcado na vida de cada um deles. O que eles aprenderam lá, ninguém vai tirar deles, vai ficar sempre marcado na vida de cada um deles.